Oi Vitória, tudo bem? Tu sabe fazer matemática? Sabe fazer conta? Ei, tu sabe fazer conta de matemática? Que a bucha aqui pegou a minha mulher que te falta Nossa, sim, mas tu sabe fazer conta de matemática? Chama que chame, 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 chame Ela fala até inglês, olha Eu só, eu acho Cale-se, 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 você me deixa louco Só que garra Vitória, posso te fazer uma pergunta? Só pode A chame de chame minha Eu coberto a chame de chame minha Sim, posso te fazer uma pergunta? Posso Só o pacuaca do homem Meu Deus, eu não dei Cale-se, 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 você me deixa louco Deixa eu perguntar Eu posso fazer a pergunta? Não Pode Quanto é dois mais dois? Só o toa, só a água tá aberta e o daquixe Sim, mas quanto é dois mais dois? E a caixa do homem tava fumada E neninha tava... Essa é a menina mais inteligente É verdade Samel, Samel, Samel briga comigo e ela não sabe Tu não deixa eu perguntar, Vitória Pode Quanto é dois mais dois? Quanto é dois mais dois? Eu sou... Três Quatro Cinco Papai Ela é inteligente E dois mais... Três mais três? Quatro Cinco Quarenta e cinco? Sim É, acertou Tá bom, então tchau 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 Obrigado.